Oi, amigos! Tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje sobre configuração, como que eu faço para configurar a minha câmera. Titi pesquisou bastante e vai pontuar tudo no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já se inscreve no canal para você acompanhar tudo que anda postando por aqui. Então, clica no botãozinho vermelho, já deixa seu like porque ajuda muito na divulgação do vídeo e é super importante para a gente, tá bom? E acompanha também nas outras redes sociais, está tudo aqui embaixo e vamos para o que interessa. Vamos começar do princípio, né, gente? Olha, você tem uma câmera em mãos, topíssima, uma DSLR, que, cara, tem um super potencial ali a te proporcionar. Então, você precisa saber usar da forma correta e aproveitar isso tudo, né, que ela pode ali te proporcionar. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo, antes de mais nada, pega o manual e lê. É o mais óbvio, mas eu sei que tem muita gente que não faz isso, tá bom? Então, pega o manual e lê, todo. Fechou? Então, agora sim, nós vamos começar. A gente vai começar pela dioptria. O que é dioptria? É aquele visorzinho óptico ali da câmera, sabe, que você coloca o seu olhinho? Então, você precisa fazer uma pequena configuração nele para que você consiga ele enxergar direitinho, para que fique tudo nítido. É tipo um grau de óculos, sabe? Então, você vai rodando um disquinho que tem ali na lateral, para que você consiga mesmo ir ajustando e enxergando tudo direitinho. Em seguida, vamos para o menu da câmera, tá bom? Você já conseguiu identificar onde fica cada botão. Então, bora para o menu. Lá no menu, tá bom? Você vai procurar cartão de memória e você vai formatar o seu cartão de memória, tá bom? Então, ó, dica para vocês. Comprou o cartão de memória, já põe na câmera e já formata. E aí, você vai lá em cima, rodar os vários modos de fotografia e vai selecionar o modo manual, tá bom, gente? Agora, você vai escolher se vai fotografar em RAW, JPEG, RAW mais JPEG. Hoje, eu trabalho em RAW, então, sempre estou fotografando em RAW. Porém, você tem que ter em mente que RAW é um arquivo muito maior e para que você passe ele para o seu computador e consiga usar esse arquivo, né? Fazer o tratamento de imagem, você precisa ter um editor de fotos para converter. Então, tipo assim, um Light, um Photoshop da vida, tá bom? Então, caso você ainda não tenha, fique em JPEG. Se você está começando, eu recomendo que você deixe a configuração em RAW mais JPEG, que aí você consegue tanto tratar as suas imagens ali no JPEG e aí futuramente, quando você estiver entendendo um pouco mais, você consegue ter ali o seu arquivo em RAW que você deixou guardado, né? Para fazer um tratamento melhor e até recuperar essas imagens, se for o caso. No começo, eu não fazia isso, eu não tinha nem ideia que existia RAW. Então, assim, hoje eu me arrependo muito porque eu podia estar utilizando aí, eu podia estar reeditando vários outros arquivos que eu fiz lá atrás. Então, fica a dica, tá, gente? Então, beleza, já escolhemos, vamos fotografar em JPEG, digamos. Agora, a gente vai fazer o quê? Controle de imagem, que nada mais é do que o estilo de imagem. Então, ali você vai escolher, né, esse perfil. Se vai ser neutro, que deixa todos esses perfis aí da imagem mais clean. Se vai ser retrato, que ele já foca mais em preservar o tom de pele. Eu recomendo que você vá fotografando com cada estilo de imagem e vai vendo o que você gosta mais, tá bom? Lembrando que se você fotografar em RAW, não adianta você configurar isso, porque o RAW, ele realmente vai fotografar como é, tá bom? Então, se você estiver fotografando em JPEG, ok, você pode alterar os estilos de imagem agora em RAW. Isso não é levado em conta, tá bom? Então, uma dica pra que você consiga ver, pelo menos no LCD da tua câmera, né, as fotos mais vibrantes ou mais vivas, é você realmente fazer o controle ali na configuração da câmera do LCD, o controlagem, nitidez e tals, pra que, por mais que você fotografa em RAW, você consiga ter ali uma noção de como as fotos vão ficar após o teu tratamento. Agora, fora isso, o RAW, ele não vai captar esses estilos de imagem e essas configurações, tá bom? Só pra que você tenha um controle no LCD mesmo de como vai ficar. Agora, vamos falar, então, sobre espaço de cor. Nós temos S-RGB, que é o que já vem na câmera, porém, como eu trabalho lá com Adobe, tudo bonitinho, pós-tratamento, Photoshop, eu coloco RGB, que tem um espaço de cor bem maior. E, de novo, isso só afeta se você estiver em JPEG. Agora, vamos falar sobre velocidade do obturador. Lembra que em um dos vídeos anteriores aqui do canal, eu citei a regra da distância focal? Então, sempre que você for ali configurar o teu obturador, lembra de usar sempre essa regra aí do dobro da distância focal da sua lente. Então, se você está usando umas 50 milímetros, o teu mínimo ali de velocidade é 1 barra 100. Se você está numa 30 milímetros, no mínimo 1 barra 60. Então, lembra sempre de usar essa regra, que aí você evita aqueles borrões chatos, tá bom? Então, nitidez, profundidade de campo, luz, quanto menor o número, mais clara, tá? Porque mais luz vai entrar e também maior o desfoque. Então, digamos que uma abertura 1.2, 1.4, deixa um desfoque muito maior nas tuas fotos e altera a profundidade de campo. E quanto maior a numeração, digamos que 1 barra 22, ele já vai deixar, então, as tuas fotos mais escuras, porém, mais nítidas. Você já não vai ter mais aquele fundo das fotos desfocado, tá bom? Eu indico, tá, pra que você possa aí garantir nitidez a partir do 2.0 aí de abertura. Agora, sobre ISO. No começo, eu recomendo que você use o ISO no automático, porque é um pouquinho difícil até você ir testando e entendendo mesmo como que o ISO funciona. E tem toda a questão do ruído, se for uma câmera acropada, se for full, enfim, tem que estudar um pouquinho, tá bom? Mas a minha dica é que você comece com o ISO no alto, é que você for estudando, né, e você for aprendendo mesmo, vai fazendo os testes pra olhar a limitação mesmo do ruído, do ISO da sua câmera. Agora, vamos falar, então, sobre dois botões que eu usei pouquíssimas vezes na minha câmera, que é o de compensação de exposição e de compensação de flash. No de compensação de exposição, como o ISO já tá no automático, você vai ou jogando pra mais ou pra menos, vai colocando mais luz, vai escurecendo a imagem ali. De acordo com os resultados que você vai tendo. E o de compensação de flash é basicamente a mesma coisa. Se você tá jogando muito flash e tá vendo que tá ficando muito estourado, você pode usar ele pra ir tentando amenizar as coisas também, tá bom, gente? Mas, assim, de verdade, se eu falo que eu usei 10 vezes, é muita coisa mesmo. Balanço de branco, gente, automático, é muito, muito, muito raro eu ter que mudar o balanço de branco da câmera mesmo, no geral eu trabalho com ele no alto. E agora falando sobre autofoco, são três modos, gente, vou explicar pra vocês. O one shot, que é pra você usar quando estiver fotografando pessoas paradas. A iServo, que é quando você estiver fotografando pessoas em movimento. E o iFocus, que é quando a câmera vai ali detectar pra você, tá bom? Então é super tranquilo. No geral, eu trabalho com one shot. Vamos falar agora sobre pontos de focagem. Isso é muito relativo, sério, porque no meu caso eu uso um ponto de focagem, então eu vou medindo, às vezes eu uso mais de um e vou levando ponto de focagem. Então eu acho que no geral você tem que ir se adaptando, então vai mesmo testando qual o ponto melhor, mas nunca, assim, 300 mil pontos na sua tela, porque isso não vai te ajudar. Então no geral eu uso só ali o central e vou medindo, vou fazendo tudo direitinho. E aí pra fechar o nosso vídeo, então, de configurações aí da câmera, vamos falar agora sobre medição, tá bom? Quais são os tipos? Nós temos três tipos, que é o central, o pontual e o matricial. E pra quem tá começando agora, eu recomendo que fique no matricial, porque foi assim que eu comecei e eu me senti muito mais confortável. É isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas assim, é muita informação. Deixa pra mim aqui no comentário se você teve alguma dúvida, se você quer mais alguma explicação sobre isso, que eu respondo vocês. Se quiserem mais algum vídeo também, pode entrar em contato comigo que eu gravou. Tentei passar pra vocês as dicas, então, de uma forma mais objetiva, porém, assim, tentei fazer um vídeo bem completo, porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei, então eu realmente espero que tenha ajudado vocês. Não deixem de me contar o que você achou, não deixem também de se inscrever no canal, clicar em gostei, e continuem acompanhando tudo que eu ando postando por aqui, porque o conteúdo tá muito legal, gente. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!